Bom, nós estamos aqui com a turma, aqui é toda representação do bairro Bela Vista. Olha, primeiro parabéns para essa gente que unidos eles são fortes. Aí é beleza, quando você vai fazer uma reportagem, que vem a comunidade presente, marcando presença unidos. Então isso é muito importante. Então veja só, aqui é o antigo posto policial que foi feito, o governador. E aqui estava dando um resultado muito positivo no quesito de segurança. Foi destruído para a gente fazer, só aproveitando aqui, para fazer um chafariz. Se dizem que já foi cavado 90 metros e a água está salobra ou não está boa. Notavelmente, vocês não percebem. Aqui vamos ver, aqui foi feito também esse zinco para dizer que está em obra. Notavelmente, mas já tem um tempão que não está. Mas vamos lá. Olha o rosto de cada um. Esse aqui é o... Rômulo. Rômulo. O negócio está feio, né? Está feio, está feio. Não está bom não. É o gringo. É o gringo. O gringo é famoso aí nas feiras e tudo, né gringo. E aí, Climéria? Climéria. O negócio está bem aqui, está andando tartaruga, né? Está um absurdo. Falta de respeito. Beleza. O Léo? Ui, Fernando. Muito... situação muito precária mesmo, entendeu? E o povo tem que estar realmente... Graças a Deus a comunidade abraçou essa causa aí e está nos apoiando. E o Giva, nosso prefeito lá do Pó, né? E o Giva, mais uma tragédia anunciada aí, Fernandinho. Isso aí foi anunciado há muito tempo atrás e hoje está aí para todo mundo ver, né? A situação é precária. É isso aí. Verdade, né? Olá, Fernandinho. É uma grande destruição que esse homem fez aqui. Ele, como representante do povo, ele não poderia deixar o povo amecer na situação que está destruidora. Ele veio aqui para destruir o que trazia benefício ao povo. Nós estamos precisando de urgência, né? Na retomada dessa obra, para que volta novamente a segurança para o povo. Porque o povo está reivindicando esse direito que eles têm. Todos nós temos esse direito, nós moramos aqui no bairro. Esse é o boliviano, né? Boliviano, beleza. Que é o filho do boliviano. Mas então só para ter uma ideia, percebe-se. Esse local aqui, já tem quanto tempo, gente, que está nessa construção aí? Quatro meses. Quatro meses. Quatro meses. Foi projetado para dois meses, né? Se eu não me engano. Então, necessariamente, se percebe. Mas nós vamos falar também com o vereador Juvenal. Que ele também, com certeza, vai dar a resposta dele na medida do possível. Mas só para entender. Aqui era a feira. É a feira do domingo. A gente vê onde acontece todos os domingos. E aqui já é bem... É uma coisa que é já tradicional. Aqui perpassa aí a economia solidária. Aqui é um lugar onde agrega também valores culturais. E aí o povo, a comunidade, a associação, unida, ela faz esse apelo para que realmente logo resolva. Até por conta da segurança tem que ser melhorada. Aqui é um lugar onde, inclusive, é recorde de roubo de celular. E antigamente, agora voltou normalmente porque o posto policial não está mais aqui. E até por conta disso, a própria polícia já marcava presença e já dava um certo medo para os meliantes. Então, olha, diretamente aqui do bairro Bela Vista para o Povo News.